Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Uou! 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 Todo dia um dia diferente Pra mandar uma rima que a gente sente Você tá ligado? E se você não tiver ligado Sei que não entende Tá ligado né meu mano? A mente até que ela me perturba Só que mesmo sendo todo bagunçado Na mente nada me derruba Tá ligado? Mantenho o equilíbrio Entre a mente e o coração É por isso que eu ando comigo E Deus tá no mundão Tá ligado? Me estende a mão É só dele que eu preciso Tá ligado né meu parceiro Por isso que eu faço meu improviso Isso daí me arranca sorriso Às vezes até mesmo da plateia Eu posso não fazer gracinha Mas eles sorri com a minha ideia Tá ligado né meu mano? É por isso que eu falo Tudo o que me convém Falo o que eles precisam escutar Por isso que eles se sentem bem E isso daí pode ir pra do fundo da alma Pode mandar as suas 15 rimas Que vai tá na minha palma Tá ligado né truta? Pode até perder o meu ar Mas eu sei que eu vou terminar Do mesmo jeito que eu cheguei a começar Boa noite família Boa noite Dois Iná! Você tem que começar pelo começo Isso não é adereço Você sabe, você paga o preço Ou talvez seja a diferença aqui nessa parada Sabe quando o mundo me abraçou Quando eu entendi que eu não entendo nada Então, melhor você ver Que você não tem a sua visão É melhor você compreender Que isso aqui não passa de uma distorção Do seu tempo Tá ligado? Não, tu mutua Você precisa ir da mão de Deus Mas pelo que eu saiba a perna é sua Então é melhor você correr meu mano Entenda que isso aqui te faz Ou você não vai entender Ficar feliz não é ser sagaz Talvez você ainda está demais Mano, sabe que é que eu priorizo Você não sabe o quanto de lágrimas Esconde atrás de um sorriso Então é melhor você tomar cuidado Com o que você fala Você tá brincando Isso aí Mas de verdade mano Eu acho que você que tá povoando Melhor parar Ou melhor tentar Você sabe mano Eu vou te bater Você acha que você é bom contra mim Eu acho que você precisa correr Ou você precisa tentar me alcançar Na moral você vai parar E depois dessa corrida Eu nem preciso jogar as caras pra cá É melhor você me entender Meu mano Sabe quem é que isso é vacilão E eu aproveito que você Não é Zé Pilita nem Zé do caixão Talvez você seja até da ideia Mano, sabe quem é treta Mas enquanto você ser um MC bosta Pra mim você só vai ser um Zé buceta Então repara Diz e desmascara Bato na sua cara As rimas que cê não para Ou talvez você até pense Ou talvez sem comparar Ou talvez a sua vida É você tentar me parar Ou talvez cê não vai conseguir Talvez mano Sabe que é freguês Mas eu te resumo Uma palavra otário Cê é um talvez Eu nem vou tentar te parar Tá ligado que eu não sou simpatia Pra que que eu vou tentar Parar a sua correria Tá ligado né meu mano Essa aqui é a parada Não vou tentar te parar Só vou fazer minha caminhada Cê não tá entendendo O mundo é bem assim Tá desenvolvendo Então deixa pra mim Você quer desenvolver Mas não tá desenvolvendo Eu não sou o Zé buceta Tô meu morro O Zé pequeno Tá ligado né parceiro Essa aqui é a parada É a diferença Os querem seu corre Eu sou a caminhada Aê cê tá ligado Parceiro eu vou dizer Eu já vi aleijado Tem mais corre que você Aê cê tá ligado Isso não depende de perna Isso depende de ter a mente aberta De querer fazer o seu E de acordar cedo De querer ter a caminhada E não viver com medo Terceiro 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 Considerado o terceiro da plateia Jurados 3, 2, 1 Terceiro round na casa Ai Calica Joga a mão pra cima Geral 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 com a mão pra cima Geral com a mão pro ar Geral com a mão pro ar assim E os MC vai rimar Eu não quero nem saber Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Um MC rima bem O outro tem que responder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você que vem Mata ele carai Mata ele carai Termina o carai Pô, pô, pô E pode 3 2, 1 Rima Tem que entender Que o sonho Não é denegrir É só você Pensar pra frente Pensar em progredir Talvez você Tente parar Talvez seja correria Talvez você fale demais E só pensa em porcaria Pois eu passo minha visão Na moral Você tá panguando Se você tentar me derrubar Eu vou tentar ganhar Racejando Ou vou tentar ganhar Ganhando Sabe que essa é brincadeira E se um dia Você corta minhas pernas Certeza que eu vou ganhar Na bananeira O terceiro falou que o bagulho não é denegrir É nessa que você morre Até porque é no segundo round Passou a rima toda falando do meu corre Tá ligado né mano Você não fez o papel de MC Porque não honrou sua palavra Agora quer falar que não é denegrir Calma que é quatro rimas Então me respeita Tá ligado né parceiro Vê se veste a sua peita Porque mano Relaxa E não se rejeita Porque pra matar MC É fácil E nós sujeita Você tá distorcendo minhas palavras Nas ideias mano Você vai perecer A diferença é que você não é o corre Eu falei que você precisa correr A diferença é que é essa parada Você não entende a caminhada Porque eu que fiz a caminhada Você só tava seguindo as pegadas Eu não tava seguindo pegada de ninguém Tá ligado meu mano É por isso que eu vou dizendo Que pra pilantra eu não passo pano Desse jeito eu vou dizendo E vê se tu entende Fala que eu preciso correr Eu nunca corro Bato de frente Você não bate de frente não Na moral você que é louco Pra pilantra Você não passa pano Pra safado Eu tô passando rodo Aê Na moral Tá ligado que é sem brincadeira Você não entende Na verdade você acha que isso aqui é fuleira Eu não acho que é fuleira Até porque isso daqui Eu levo a sério Já dizia sabotagem E pra fazer rap Não tem mistério Tá ligado né mano E eu acho que você Só quer ter close Pra safado você dá rodo Deve ser por isso que faz pose Não fecho com isso não Na moral meu mano Eu só passo uma visão Eu não fecho com o pôtre Não é Comando vermelho PCC Seu lock A diferença é que eu fecho Com minha pata que é o hip hop Essa vida eu falei do MC Ou seu animal Não falei de nenhuma facção A minha é central Caralho Aqui é parceiro Você não é preto E a triga sonora é duqueto É Realmente é Barulho pra batalha Aê rapaziada Vocês ouviram as rimas certo Por ordem de quem começou Muito barulho pra 15 Diferentemente Barulho pra Libra Computado voto da plateia Jurados 3, 2, 1 Libra passando pra próxima fase Muito barulho pro 15 Aê família Certo Certo